Nesse tutorial, nós vamos fazer essa regata lindíssima, cheia de movimento. E eu vou ensinar vocês agora, passo a passo, pra você fazer uma para você. Vamos lá? Oi, meus amores, tudo bem? Vou compartilhar com vocês agora a produção de uma peça bem legal, bem diferente. E quero mostrar pra vocês como que eu tô trabalhando essa peça. A parte das costas, eu usei esse fio, que é o fio Eureka. Ele é um fio que, às vezes, você encontra no site da Fios Pinguim, em promoção, tá? Ele é da Paramount, ó, que é da Pinguim. Ele é muito parecido com o fio Brisa. Eu não sei exatamente se ele tem uma diferença, né, entre ele e o fio Brisa, porque, assim, os dois são 100% acrílico, o Tex é o mesmo. Tá? E na textura, assim, pegando, eles são muito parecidos. Mas esse aqui é o Eureka, tá bom? Então, eu fiz toda a parte das costas da minha blusa com esse fio. E eu quero mostrar aqui pra vocês como que eu fiz essa parte das costas, tá? Então, eu vou pegar um fio aqui, um fio qualquer, só pra mim mostrar pra vocês que eu tirei a medida do busto, no caso, 100, 50 pra frente e 50 pras costas. Então, a parte das costas eu fiz de 50. Eu fiz um cordão de correntes com essa medida, tá? Então, vamos supor aqui, eu vou fazer uma amostrinha aqui pra vocês poderem ver como eu fiz a parte das costas, porque não tem muito segredo. É o mesmo ponto em tudo, tá? Então, vamos supor que aqui é a parte das costas, no caso, o meu tem 50, tá bom? Daí, depois disso, eu coloquei pontos altos em todas as correntinhas, em todos os pontinhos. Eu coloquei ponto alto. Olha só, ponto alto em tudo. Já mostro pra vocês ali na peça, tá? E depois dessa primeira carreirinha aqui de ponto alto, eu já comecei a trabalhar os pontinhos em V. Por todas as costas. Ó, primeira carreirinha. Ponto alto em tudo. Depois, a partir da segunda carreirinha, eu trabalhei o primeiro ponto, eu fiz ponto alto, tá? O primeiro ponto, eu fiz ponto alto. O segundo, eu também fiz ponto alto. E a partir daqui, então, eu comecei a trabalhar com os Vs. Pulo um ponto, laço a agulha, ó, pulo um ponto. No próximo, eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Laço, pulo um ponto, dois pontos. No terceiro, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Só aqui no primeiro, que é um só. O resto é tudo dois, tá bom? Então, pulo de novo, dois pontos. No próximo, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E fui fazendo Vzinhos assim por toda a peça. No final, eu também pulei um ponto e finalizei com dois pontos altos, igual o começo. E isso, eu subi por toda a parte das costas. Olha, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Comecei aqui, ó, com o ponto alto e fui subindo os Vs. Subi, 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 até chegar na altura aqui da minha cava, que é aqui. Quando chegou aqui na altura da cava, eu fiz a diminuição da cava. Vou mostrar aqui pra vocês, nessa amostra aqui, como que eu fiz. Eu simplesmente caminhei com ponto baixíssimo. Caminhei com ponto baixíssimo. E pulei dois Vs, tá? Então, caminhei. Claro que aqui é uma amostra, então, né? Depois eu vou mostrar aqui. Pulei dois Vs. Quando eu cheguei no V que eu iria começar, nesse primeiro ponto, eu fiz o ponto alto. Fiz o ponto alto. E dentro do V, eu fiz o V. Ó. Assim que eu fiz a diminuição da cava. Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui agora, aqui na peça. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Ó. Então, aqui, ó. Pulei aqui. Ó. Os dois pontos altos. O primeiro V. No segundo V. Tudo fazendo ponto baixíssimo. No segundo V, eu subi, ó. O pontinho alto. E daí, comecei a trabalhar V em cima de V. Até o final, fiz a mesma coisa aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui dá pra ver bem certinho os pontos baixíssimos, ó. Porque eu comecei por esse lado aqui, ó. Eu tava nessa direção. Tá? Feito isso, né? Na próxima carreira de diminuição de cava. Aqui foi a primeira. Novamente, pulei aqui, ó. Os dois pontos altos. E já no segundo V, puxei o ponto alto e fui V sobre V. E depois, eu já não fiz mais nenhuma diminuição. Subi reto. Então, eu fiz duas carreiras de diminuição aqui, ó. Pra poder formar minha cava. Deixa eu voltar aqui. Fiz duas carreiras de diminuição aqui, ó. Essa e essa. Pra formar minha cava. E depois, eu subi reto até chegar lá onde eu precisava, que é a altura aqui em cima do ombro. Tá? Aí, agora, eu vou começar a trabalhar a parte da frente. A parte da frente, eu vou fazer com esse fio aqui, ó. Que é um fio diferente, né? Um fio meio fita. Então, pra fazer a parte da frente. Olha só como é que vai ser. Eu vou fazer ela ao contrário. Então, eu vou começar aqui, ó. Por aqui. Usando essa medida que eu tenho aqui, ó. Daqui até aqui. Então, eu vou fazer um cordão de correntes. Esse fio fita é a Neonê da Pinguim, ó. Tá? Que é um fio fita. Vou trabalhar aqui correntinhas. Ó. Correntinhas. Até alcançar essa medida aqui. Que eu tenho aqui. Ó. Mais um pouquinho. Aí, eu esqueci de um detalhe, gente. Esqueci de colocar o fio aqui junto. Esse fio aqui. Vamos lá. Às vezes, acontece essas coisas, né? E aí, eu esqueci de puxar, porque eu vou usar esse fio aqui junto com o fita. Então, vamos lá de novo. Coloco ele aqui junto. Faço o nozinho aqui na minha agulha. E agora, sim. Ó. Vou trabalhar as correntinhas. Até alcançar aquela medida. E aqui na frente, nós vamos trabalhar assim. Ao contrário, sabe? Vai ficar ao contrário o trabalho. Vamos ver. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Ó. Agora, eu vou colocar aqui pontos altos. Uma carreira de ponto alto. Então, laço a minha agulha. Um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. Ó. Vou colocar um ponto alto em cada corrente. Pra eu poder fazer essa primeira... Carreira... Carreira. E depois, nós vamos trabalhar com pontos bem abertos. Olha só. Pronto. Agora, tem que fazer a próxima carreira pra completar aqui esse pedaço aqui da cava. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer a primeira... Ponto alto. E depois, eu vou começar a trabalhar em X. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma corrente pra pular esse ponto. E agora, eu vou fazer um X aqui, ó. Volta no de lá. O ponto X é o ponto alto cruzado. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Ponto alto pra esse ponto. Aqui, eu fiz uma corrente pra poder pular ele. E aqui, eu fiz um X. Então, vou fazer uma corrente pra poder pular esse ponto aqui. Certo? Que corresponde à corrente. Pulo esse. No terceiro, eu venho e faço o ponto alto. Laço novamente. Venho no anterior. E faço novamente um ponto alto. Pra poder ficar esse ponto X. Uma corrente pra pular esse ponto. Laço. Um, dois. No terceiro, o primeiro ponto. Laço. No de trás. O próximo ponto. Porque daí, vai formar o X. Então, a próxima carreira vai ser assim. Em forma de X. Até o final. Pra finalizar, eu finalizei aqui com três pontos altos. Porque não dava pra fazer outro X. Então, eu finalizei aqui com três pontos altos. Que daí, já vai servir como barrinha aqui. Tá bom? Olha só. Vira o meu trabalho. Então, aqui, eu vou puxar ponto alto. Ó. Novamente. Como aqui, eu vou usar como barrinha. Então, eu vou fazer três pontos altos aqui. Um em cima do outro. Pra que toda essa parte fique sempre com três pontos aqui embaixo. Pra formar realmente essa barra aqui. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. No espaço, eu vou pôr dois pontos altos. E no X, uma corrente. No espaço, dois pontos altos. No X, uma corrente. E assim por diante, até o final. Muito bem. Agora, eu sempre tenho que observar que... Essa parte aqui, que é onde tem a barrinha dos três pontos, é aqui embaixo. E aqui, a parte de cima. Olha, eu completei esse espaço aqui, ó. Onde tem essa parte aqui da cava, tá? E agora, eu tenho que começar a aumentar aqui. Por quê? Porque eu tenho que alcançar essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Aqui onde eu parei, eu vou fazer um cordão de corrente... Que alcance até aqui em cima. Ó, então, daqui, eu vou fazer aqui, ó. As correntes. Nem vou contar, porque cada pessoa vai ser diferente. Então, aqui, eu vou fazer todo esse cordão... De corrente, que alcance lá em cima, ó. Tem que alcançar aqui em cima. Ó. Mais um pouquinho ainda. Acho que agora deu. Isso, agora deu. Tá vendo? Alcançou lá em cima. E aqui, então, eu vou... Completar com pontos altos. Então, vou fazer aqui... Duas correntes a mais. Um, dois. No terceiro ponto... Vou fazer um ponto alto. Ó. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim, até chegar lá embaixo. A parte da frente, ela não é toda fechada assim. Ela tem um decote e é tipo regata, né? Então, a gente vai fazer todo o formato. Vamos lá. Um, três. Um, um. Um. Olha só, fiz aqui, ó, depois da carreira de ponto alto, fiz duas carreiras de crochê filé, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Não tem segredo. E aqui, depois, mais uma carreira do ponto X, igual eu fiz aqui. E agora, eu desenhei nesse papel o decote que eu quero. Eu quero um decote V. Dá pra ver aqui? Então, desenhei aqui no papel e marquei o meio aqui da minha peça das costas. Esse meio vai ficar bem aqui, ó, no meio do meu decote. E agora, eu vou trabalhar fazendo esse contorno aqui, ó, de cava. De cava, não, de decote. Vou trabalhar fazendo esse contorno pra que eu consiga criar a modelagem que eu quero pra essa peça. Então, vocês podem ver que aqui, ó, o que eu fiz pra essa alça já alcançou aqui o que eu queria. E agora, essa próxima carreira, eu já não posso começar daqui de cima, porque ele vai ter que fazer esse contorno aqui. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar pontos baixos até chegar ali onde eu quero, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, vamos ver como está agora, sete, vamos lá. Mais ainda, oito, nove, sete. Dez, vamos ver, então, se agora já deu ali na parte que eu preciso, ó. Então, fiz aqui dez pontos baixos. E aqui, ó, tá vendo que aqui eu já tenho um espaço maior aqui, porque eu quero fazer esse contorno? Então, o que que eu vou fazer aqui? Nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto, um ponto meio alto, pra dar a altura de onde eu preciso aqui, tá vendo? Mais um ponto meio alto, e a gente vai, então, criando a modelagem em cima do molde, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo agora? Eu posso vir aqui e fazer a próxima carreira inteira aqui, que vai dar certo aqui. Muito bem. Então, aqui, eu vou trabalhar agora mais um ponto meio alto, e agora eu vou começar a trabalhar ponto alto. Então, essa carreira toda, eu vou fazer de ponto alto até o final, e depois eu vou voltar fazendo ponto X. Ó, sempre agora, então, eu vou trabalhar em cima desse molde, pra que eu consiga dar esse formato aqui que eu quero pro meu decote. Então, eu vou, depois eu volto com o ponto X, até chegar aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Eu vou mostrando pra vocês aí, então, como que vai ficando aqui. Olha como tá ficando, gente. Ó, aqui, toda essa parte aqui, ó, eu fui fazendo aleatoriamente, tá? Não tem uma sequência de carreiras. Então, eu fiz, ó, aqui, carreira de ponto alto, crochê filé, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulando um espaço. Depois, eu fiz aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Depois, carreira de ponto alto, crochê filé de novo, filé. Aqui, X, tá? Ponto alto, X, crochê filé, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Fui repetindo as carreiras aleatoriamente, tá? Não tem uma sequência. A única coisa que eu, é, me preocupei foi em seguir a modelagem do decote que eu mostrei pra vocês, ó. Que eu desenhei aqui no papel, ó, tá vendo? Desenhei aqui, achei o meio da parte das costas, coloquei o meu papel aqui, a metade aqui do decote, bem no meio aqui. E eu me preocupei, então, em fazer essa parte aqui, através de diminuições e aumentos. Como eu comecei daqui pra lá, então, toda essa parte eu ia fazendo diminuição, ó, né? Essa parte aqui, fiz a alça aqui, aí, comecei daqui, ó, fiz aqui, vim até aqui. Depois, peguei aqui no meio, ó, fui e voltei e parei um pouco antes. Aqui, comecei aqui, ó, voltei, tá aqui. E quando chegou na parte do meio aqui, eu tinha que começar, então, ao contrário, aumentar, né? Então, fui fazendo carreira, chegava aqui, ó, eu fazia dois pontos no último, pra poder ir fazendo esse aumento. Então, ó, dois pontos aqui, dois pontos aqui, dois pontos aqui, dois pontos aqui. E aumentei aqui pra poder subir. E depois eu fiz a carreira da outra alça aqui. E agora, falta esse pedacinho da cava, falta aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, ó, falta o pedacinho da cava que tem aqui, esse pedacinho aqui. Falta aqui ainda, que é o que eu vou fazer agora. E daí, a parte da frente tá pronta, vou emendar e fazer os acabamentos. Pra fechar a lateral, eu unir, deixei direito com direito. E pelo lado aqui, avesso, somente com o fio, tirando a fita, eu fiz o fechamento com pontos baixos, tá? Pegando aqui, com cuidado, dentro dos pontinhos, ó, pra não aparecer muito o fio lá do lado direito. Olha só. Pega dentro, assim, do pontinho, ó, dentro do pontinho, e faz um pontinho baixo pra fechar a lateral. Muito bem, feito todas as costuras, ó. Costura lateral, costura aqui na alça. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. Então, o acabamento vai ser todo em ponto baixo. Simplesmente, uma carreirinha de ponto baixo ao redor da cava. E aqui, ao redor também do decote, pra gente poder deixar ela bem acabadinha. Então, aqui, nós vamos fazendo pontinhos baixos ao redor de toda a cava. Pra cada pontinho alto deitado, colocamos aí dois pontos baixos. Cuidado pra não colocar ponto demais, pra não embabadar. Então, você vai colocando de acordo com a necessidade do seu trabalho. Pega uma agulha mais fina do que a que você fez aqui na frente. Estou com uma agulha número três pra fazer esses acabamentos aqui. Tanto de costura, quanto agora de acabamento aqui ao redor do trabalho. Trabalho aqui todo pronto, já com as carreirinhas de acabamento ao redor aqui da cava, do decote. Então, agora, nós vamos fazer o acabamento aqui de baixo, ó. Aqui, eu vou colocar franjas. Franjas com esse fio aqui de fita, né? Então, eu vou fazer cada franja, vou cortar, vou tirar uma medida aí, pra poder pendurar. E, simplesmente, né? Vou com uma agulha, puxar em cada pontinho... O fiozinho, pra poder prender aqui e soltar uma franjinha. Vou fazer isso ao redor de todo o trabalho. Já coloquei, então, todas as franjas, ó. No total, eu gastei três, quase três rolos desse, neonê. E um rolo e meio do brisa, tá? E ficou lindo, um resultado incrível. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam aí essa peça que fica linda. E me marquem, me mostrem. Compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, escrevam aí o que vocês acharam. E apoia aqui o canal, que eu vou ficar, assim, bem feliz com a participação de vocês.